A Petrobras divulgou nesta semana os nomes dos novos eleitos pelo Conselho de Administração para sua diretoria. O mandato de dois anos vai até 13 de abril de 2025. O Conselho também ratificou Jean Paul Prats para os dois anos de mandato como presidente da diretoria executiva e presidente da estatal. Para falar com a gente sobre essa questão, nós conversamos agora com Elisabeth Sacramento, que é diretora do Sindipetro Bahia, Setorial Petróleo da Confederação Nacional do Ramo Químico, que é o CNRQ. Elisabeth, tudo bem? Prazer te receber aqui no Revista Brasil TVT. Seja bem-vinda. Boa tarde, Jair Larissa. Boa tarde, Cosmo. Um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Maravilha. Elisabeth, vamos falar então um pouco da composição da nova diretoria da Petrobras. A Petrobras, que foi muito pautada e discutida desde a eleição do presidente Lula. Queria que você falasse pra gente como é que foi a concepção, está formatada aí a nomeação da nova diretoria da empresa. E queria que você falasse agora quais as expectativas de trabalho agora daqui pra frente com a nova presidência da Petrobras, com o Jean Paul Prats à frente. Pronto. Uma vez formatada a nova diretoria, na verdade, a expectativa é que eles possam ocupar e começar a implementar as políticas que vêm do novo governo, que é do governo do presidente Lula. Então, assim, apesar dele ter tomado posse já no início do ano, infelizmente, não pôde tomar deliberações frente à empresa, porque a diretoria que ocupava o espaço ainda era a diretoria escolhida pelo governo anterior e que está tendendo a tocar um projeto que estava de acordo com essa política anterior, com esse governo anterior. Então, nós temos realmente a expectativa de, o quanto antes, essa diretoria aprovada possa ocupar o espaço e começar a implementar as políticas que tanto desejamos, né, para viabilizar aí um bom governo e um bom desenvolvimento para esse país. Perfeito. E o que se pode esperar da nova gestão da Petrobras, sob comando de Prats, em relação às privatizações das refinarias, Beth? Bem, a nossa expectativa é de que as refinarias sejam suspensas. E isso já foi uma solicitação do presidente Lula, desde que ele tomou posse, aliás, até antes disso. Uma vez que o governo eleito tem um outro projeto voltado para a parte energética desse país, é importante que os projetos anteriores não continuassem em andamento. Então, a expectativa é que as privatizações, elas parem, né, e porque não faz parte do projeto desse governo na continuidade da entrega das nossas riquezas, da entrega das nossas refinarias, da entrega do nosso mercado para o capital internacional. Elizabeth, todo o sindicato da categoria, a Sindipetro Bahia, a Federação Única dos Petroleiros, vinha condenando essa política adotada de preços da Petrobras lá no governo anterior, né, com essa gestão desastrosa, enfim, atrelando o preço dos combustíveis ao mercado internacional. E a gente sabe que a luta dos petroleiros em todo o Brasil foi uma luta, é uma luta árdua, e vem como um acordo que está acontecendo, alertando para todos esses problemas. Agora, eu queria que você falasse para a gente como é que está a expectativa de você no que diz respeito à política de investimentos da Petrobras, a maior estatal do país, tem um papel muito importante no desenvolvimento do país. Como é que vocês estão avaliando aí essa questão e estão trabalhando, inclusive, essa questão para novos investimentos a partir de agora, com essa nova diretoria da Petrobras? Se forem observar as movimentações do governo, podem perceber que a disputa está forte. Você começou falando, Cosmo, sobre a questão da política de preço. Existe um interesse muito forte na política de preço que hoje existe no país, onde muitas pessoas têm ganhado com a importação de derivados. Então, quando você importa derivados, já que nós não somos autossuficientes em derivados, a política de preço da Petrobras, ela acrescenta ao derivado que é produzido aqui no país o custo da importação e também as variações do câmbio. Então, assim, é um custo que ela não tem, que ela poderia tirar do preço e assim beneficiar, de certa forma, o povo brasileiro. Mas quando você coloca o custo da importação, você beneficia quem está trazendo de fora. E quando você tira esse custo, você tira esse benefício, esse ganho que essas pessoas, esses empresários estão tendo. Então, a disputa não vai ser fácil. Porém, a política que tem se buscado, que vai buscar implementar, é justamente mudar essa política de preço, porque isso faz parte do projeto do governo que foi eleito democraticamente, que é viabilizar uma política de preço que beneficia o povo brasileiro. Nós temos uma empresa que tem toda a cadeia produtiva dos derivados de petróleo e não justifica a gente dolarizar o custo de produção desses derivados. Então, se a gente realmente tem a intenção de fazer algo pelo povo brasileiro, é importante abrasileirar o preço dos combustíveis. E isso, de certa forma, vai afetar a expectativa de empresários, de investidores que fazem esse processo de trazer o produto de fora e outra coisa, gerando emprego e renda em outro país. Porque se você traz de fora, você está fazendo com que eles produzam mais fora do país, gerando emprego e renda, quanto a gente poderia estar fazendo isso dentro do nosso próprio país. Elizabeth, esta semana foi bastante divulgado aí que os petroleiros, o sindicato dos petroleiros ligado à FUP, a Federação Única dos Petroleiros, dizendo que, de fato, o presidente Lula tem que se apropriar da direção da Petrobras e, inclusive, falando em possibilidades de greve. Queria te ouvir sobre essa questão, Elizabeth. Então, Cosmo, o que é que acontece? Recentemente, o Ministério de Minas e Energia enviou um documento solicitando a atual diretoria da Petrobras que suspenda os processos de privatizações durante 90 dias, enquanto o governo vai reavaliar os processos que foram implementados pelo governo anterior. Simplesmente, a diretoria desconsiderou a solicitação do Ministério de Minas e Energia e a gente já vê essa disputa em relação à entrega da nossa riqueza e eles desconsideraram a solicitação do Ministério de Minas e Energia e simplesmente trazem à tona a continuidade do processo de privatização, indo contra o presidente que representa o sócio majoritário da Petrobras, que é o povo brasileiro. Então, assim, hoje nós tivemos uma paralisação em várias unidades da Petrobras, em diversos estados, justamente para afirmar que os petroleiros entrarão em luta contra essa política que a diretoria atual quer manter e que pertence ao governo anterior, que é justamente de entrega de privatizações. E após esse ato, nós estaremos justamente com calidade de assembleias para aprovar greve sim. Vamos fazer greve caso eles insistam em continuar o projeto do governo anterior, que é de entregar a Petrobras, que é de privatizar os ativos da Petrobras. Então, nós estaremos, a partir da próxima semana, com um calendário, o ato hoje, ele abre, na verdade, um calendário de assembleias onde nós vamos aprovar o estado de greve. Na verdade, é um alerta, nós vamos estar aprovando um calendário de greve, porque caso a diretoria atual insista em manter esse projeto, nós vamos sim fazer uma forte greve para que o projeto do atual governo seja implementado. E nós acreditamos sim que nesse projeto atual não inclui a entrega que é das nossas riquezas. Perfeito. Bom, mudando um pouquinho o foco, a Petrobras está entre as dez maiores companhias do mundo no setor de petróleo e gás. E ela tem aí um papel importante, né, de fomentadora de políticas de questões sociais. Como estão as conversas em relação a isso, Elisabete? Pois bem, essa é uma outra luta nossa, justamente quando a gente briga contra a privatização, a gente briga também para que a Petrobras volte a ter esse papel social. Certo? De repente, alguns países conseguem ver a privatização como um benefício, como é que eles usam a palavra, mas a eficiência num país como o nosso, onde nós não temos uma estabilidade econômica, nós temos uma desigualdade, na verdade, social muito grande, e a empresa, a Petrobras, poderia estar viabilizando, de alguma forma, o desenvolvimento econômico desse país, viabilizando a ascensão de diversas classes da sociedade brasileira. Nós não podemos enxergar essa empresa como sendo apenas uma geradora de dividendos para ampliar a riqueza de poucos, em detrimento da miséria de muitos. Aí, voltando, você fala, quando a gente falou, na verdade, sobre a questão da política de preço, o preço do gás de cozinha inviabiliza, inviabiliza as pessoas que estão nas classes mais pobres. Quer dizer, o dividendo, 200 bi em dividendos que foram pagos agora para os acionistas da Petrobras, quanto poderia ter se beneficiado as pessoas das classes mais pobres se você tivesse colocado um preço justo no lugar de cozinha? Então, é sobre isso. Nós temos uma empresa que pode potencializar, garantir a soberania alimentar, garantir dignidade às classes mais pobres, mas, infelizmente, algumas pessoas só conseguem ver a sua capacidade de gerar lucro e esse lucro só tem um direcionamento, que é o bolso de poucos. E a nossa luta é o contrário, é usar justamente esse lucro em benefício do próprio povo brasileiro, que é o sócio majoritário dessa grande empresa. Lisabete, falar desse foco social e o papel, a importância da Petrobras, estamos no mês de março, mês que comemora esse Dia Internacional da Mulher. O governo do presidente Lula fez uma série de anúncios de políticas públicas direcionadas às mulheres para acabar com o fim da violência, projeto de lei importante que iguala a questão salarial de homens e mulheres que exerçam a mesma função. A gente, várias vezes aqui no Revista Brasil TVT, já entrevistou a Cybele, já te entrevistou, e agora falando com você, uma mulher diretora de um sindicato muito importante, ligada a uma federação única muito importante, e uma mulher negra. Queria te ouvir sobre isso, como que vocês receberam esse anúncio do governo Lula com um pacote de políticas direcionadas às mulheres e com foco a acabar com a violência de gêneros. Foi para isso que eu fiz o L, né? Muito importante. É importante a gente saber que a gente tem um governo que consegue ter um olhar, que consegue se sensibilizar com as pautas que, de alguma forma, minimiza ou caminha para, por fim, a diversos tipos de violência que atravessam os nossos corpos. E, como você falou, não foi só pautas em relação ao Ministério da Mulher. Houveram pautas também no Ministério da Promoção da Igualdade Racial. Então, assim, quando a gente consegue entender a importância de a gente ter um governo que se sensibilize com nossas pautas, nós precisamos potencializar a nossa luta para fortalecer esse governo e que essas pautas possam se ampliar. Você está falando, no nosso caso, então, Cosmo, que não é só o fato de ser mulher na Petrobras, é ser mulher numa empresa onde mais de 80% da categoria é formado por homens. Então, imagine que a luta aqui, muitas vezes, por essa busca da igualdade de gênero, dos direitos, não é tão simples, não é tão fácil. Inclusive, é um diálogo que a gente tem potencializado aqui dentro. Como ampliar a presença das mulheres? Como é que a gente amplia a presença das mulheres nos cargos de gestão? É um debate que a gente precisa ampliar, aprofundar. Agora vem outra questão, viu? Só para finalizar essa parte da minha fala. Quando a gente tem um país, ou uma empresa, ou uma sociedade que só foca no lucro, a presença da mulher vai ser sempre vista como um problema. Porque ela é engravida, porque ela precisa de licença maternidade, porque ela amamenta, porque ela, de alguma forma, querendo ou não, muitas vezes, recai sobre a mulher a responsabilidade total do cuidar. Mas se nós tivermos um olhar mais socialista e entender que o que está sendo produzido e gerado é para o bem comum coletivo, a gente vai entender e vai cuidar melhor da mulher, porque ela gera, e ela gera também mão de obra. Ela gera pessoas que vão ajudar na continuidade da geração de riqueza, ela vai gerar pessoas que vão ajudar na continuidade desse país. Então, a gente teria um cuidado maior com as mulheres, e não uma exclusão maior, como é o que acontece. Inclusive, esses homens que, de alguma forma, procuram nos excluir, precisou de uma mulher para colocá-los no mundo. Perfeito. Bom, é isso. Conversamos com Elizabeth Sacramento. A Beth, que é diretora do Sindipetro Bahia e do Setorial Petróleo na Confederação Nacional do Ramo Químico. Muito obrigada pela sua participação, Beth. Boa semana e até a próxima. Obrigada também, Larissa. Obrigada, Cosme. Boa semana a todos e todas. Abraço.